e aí pessoal aqui é o rafael da fábrica do som hoje eu vou ensinar vocês como fazer a restituição do valor pago na inspeção veicular de 2013 lembrando que só vale para 2013 só esse ano que eles estão fazendo a devolução então vamos lá primeiro a gente entra aqui no navegador eu vou colocar o link na descrição do vídeo mas se você quiser você pode vir aqui no google e colocar devolução inspeção veicular a primeira opção que aparece aqui inspeção veicular devolução já é a página oficial pra gente fazer o requerimento dessa devolução que a gente vai precisar também do comprovante de que foi feita a inspeção veicular né o certificado de aprovação então tem aqui o certificado da aprovação do veículo que a gente vai utilizar no exemplo ea gente vai precisar dessas quatro informações ano de exercício já é preenchido automaticamente no site porque só está valendo para 2013 a gente vai precisar dessa informação aqui do selo da aprovação renavan ea placa eu vou colocar na janela ao lado aqui pra ficar um pouquinho mais fácil de visualizar então vamos lá ano de exercício já vem preenchido automaticamente que a gente vai colocar o certificado de aprovação então certificado esse selo aqui em seguida a gente vai colocar o renavan também consta no documento do veículo mas por aqui fica mais fácil então colocando o renavan em seguida a gente coloca a placa do veículo então não vai precisar do documento do carro nada só com esse papel que eles entregam após a inspeção eles pedem para guardar junto com o documento do veículo com esse comprovante aqui a gente já vai conseguir fazer a solicitação da devolução do valor aqui a gente vai colocar os caracteres que aparecem nesse quadradinho aqui então vamos lá em seguida clique em cadastrar devolução aqui já vai aparecer as informações do veículo e o que a gente coloca no caso aqui o veículo de uma pessoa jurídica a gente vai preencher o cnpj da empresa seu caso se tiver cadastrado como pessoa física é só marcar física e colocar o cpf então vamos lá aqui no caso jurídica em seguida vai pedir a conta corrente que vai ser feito esse depósito a gente vai colocar que possui bom conta bancária eu vou colocar aqui o e-mail que a gente vai utilizar para receber as informações e aqui as informações do os dados bancários que a gente quer receber esse valor então a gente vai colocar o número do banco no caso aqui é o bradesco a agência e a conta com o dígito a agência não é colocado o dígito tá só os primeiros números no caso da conta a gente coloca o dígito em seguida confirmar aqui vai aparecer essa informação inclusão efetuada com sucesso e depois é só aguardar conferir na conta se o valor foi depositado é isso aí espero que tenham gostado da ajuda se tiver alguma dúvida pode colocar nos comentários ou manda e-mail pra gente se gostou desse vídeo clique em gostei e se puder compartilha com os amigos que essa é uma informação muito importante é isso aí um abraço valeu